Vai! Quem sabe vai dar comigo? Quê a blusa por lá? Não, vai! Vou por casa de São Neto Já tem duas por casa dessa mulher Já tem duas por casa... Embaixo, embaixo, embaixo Já tem três por três Quem sabe? Não acabou, não acabou, não, vai! Vou por casa de São Neto Já tem duas por casa dessa mulher Já tem duas por casa dessa mulher Já tem três por casa dessa mulher Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço.